O que é a impressão de controlo? Já estão fartos de me ouvir, não me vou apresentar, mas acho que o Caio também não precisa de grande apresentação, já se fez no início. Mas são 5 bullets muito breves. Chamo-me Bruno Lopes, tenho 5 anos de experiência profissional em IT, entretanto tenho mais alunos de experiência não muito profissional durante a faculdade, durante a qual eu trabalhei. Sou co-fundador da Willison, uma empresa que fundei com 4 amigos meus da faculdade, estamos abertos já há cerca de 3 anos e ainda não fomos à falência, posso considerar algo positivo hoje em dia. Já fui a 6 anos mínimo durante a faculdade, foi uma aventura interessante para alguém que hoje em dia está a programar em .net, e nos tempos livres trabalho um bocado em Python para me sentir melhor programar na internet. Há coisa estranha, vocês sabem, tão rígida, coisa dos tipos. Há gosto para tudo. Há quem goste de beber. Eu sou o Spammer. Há quem gostar aqui. Eu quero ir mandar em mim. Podemos continuar. Essa é uma apresentação, um remake, uma apresentação que eu fiz no Tech Days em abril desse ano, sem argumentos. foi esse ano, e que o Bruno teve uma ideia boa de que eu falava sobre eleição de dependência, falava sobre um container, que é o unit, que é uma coisa que eu vou falar hoje também, e se calhar nós podíamos fazer uma dupla e você mostrar como é que se faz num container, que é esse unit que você mostrou, e eu mostro num outro, que é um outro que eu conheço, que é o autofact, e as pessoas viram com uma ideia diferente, como é que funciona num outro, mas funciona num outro, o princípio é o mesmo, muda um bocado a sintaxe, muda um pouco a forma de funcionar de um e de outro, então o objetivo é esse, é mostrar esse conceito de injeção de dependência, de injeção de controlo, nesses containers diferentes, fazer umas demonstrações, são muitas demos, uma atrás da outra, e vamos trocando, eu mostro num tremor, ele mostra o outro. É uma pequena típica de, vai ser um cara de... hummm... Ele vai falar mal do meu, de certeza? É da Microsoft e... Vai-te falar mal do meu? Vou falar mal do meu? Ah, é bom. Não, não tem muito razão. O meu é maior. É um chiníssimo! Esse é o Bruno. Eu só vos passava por este molhozinho aqui. É só, me permito. Esse é o gráfico que mostra uma série de dependências, numa aplicação ralamente pequena, e é mais ou menos para ilustrar o que a gente passa hoje no dia a dia. Uma das dificuldades que nós temos, que eu pelo menos tenho, é herdar aquela aplicação bonita, que você chega naquela empresa e pega aquela aplicação que já foi feita há 2 anos atrás, cheia de projetos e tudo mais, e você precisa fazer uma alteração grande, e você sabe que aquela alteração vai ter um impacto brutal no resto da aplicação toda. Então, nós vamos falar um bocadinho... Pode falar também. Nós vamos falar então um pouquinho... Uma forma que você tem de separar um bocado as coisas, e o objetivo de você separar as coisas é você perder um bocado de cimento, saber que você vai mexer numa coisa desolada, se estragar vai estragar só ali. E não só quando estão a fazer alterações e precisam de propagar uma dependência, de uma classe para todas as suas dependências, ter só que alterar essa classe. Ou terem um container à parte, conseguem pouco container, gira toda essa parte de resolver as dependências, quando têm que fazer uma alteraçãozinha só nesta classe, mas que seria aqui mais uma dependência, não terem que introduzir essa dependência para todo o outro andar. Mais alto? Pode falar mais alto? Não, não, tu... Não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Está funcionando. Estes com a bocanhar. Para esta altura estás a estar querendo ter escrito esse, não é? Pronto. 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 Bota de marcha. Aí! Um código, um gráfico de dependência de uma aplicação, que provavelmente vai ter código, vai ter comentários desse tipo. E olha, esse código aqui, por favor, ninguém gosta. Perigoso. Alguma coisa do mapa pode acontecer. Queremos evitar esse tipo de comentário, não é verdade? Próximo comentário. É. Você é de Bruno? Sim. Isso que eu gosto de dizer. Depois eu tenho que dar a juíza. Eu dou aquele código para dar a manutenção. Quando eu escrevi, eram três de manhã e acho que estava sobre... Tinha necessidade de escrever pacientes. Ele está a falar a sério. Isto existe. E por último, tem o nosso código temporário, que funciona sempre. Todo mundo escreve o código temporário, todo mundo sabe quem ele tira. Temporário é sinónimo de programaria. Portanto, a definição bonita do IOC é que as abstrações, como diz aqui, nós não devemos depender dos detalhes. Nós devemos abstrair o máximo que nós pudermos. Quando eu estou a trabalhar em algo que depende de outra coisa, eu não necessariamente preciso ter controle sobre aquela coisa. Eu deveria apenas utilizar, apenas consumir aquela outra coisa. Ou seja, não devem confundir o uso de algo com a criação desse mesmo algo, ou com a gestão do tempo de vida desse algo. Você usa, você não controla. É a inversão. Então, olhando para esse código, um trecho muito simples de código. Não tem nada errado aí nesse código. Um código muito simples. Tem lá, um método qualquer, uma sessão... Vamos fingir que a net.com tem um site. Aqui nesse site tem um método qualquer lá para obter as sessões da net.com. Então, ele está lá. Provavelmente isso aqui vai conectar na base de dados ou qualquer coisa. Essa aqui é a lazul. É isso. Obrigado. E vai obter as sessões de uma hora ou duas que foi passada para o parâmetro. Tudo bem. É difícil isso aqui, não. Preciso colocar a net, se calhar. Já acho que aqui você é o Sr. Aclips, acho. Não é? Não é assim. Ah, esse ponto aqui me preocupa um bocado. E você, Bruno? Hum... Vamos chegar lá, então. Nós aqui temos uma dependência de uma outra classe. Precisamos dessa classe para ir buscar os dados. Tudo bem. Só que nós estamos a controlar o tempo de vida dela. Nós conhecemos exatamente a implementação dessa classe. E, portanto, se alguém mexer nessa classe, deve estar diretamente aqui. Nós, a mesma coisa. Portanto, está diretamente ligado. O objetivo nosso aqui é abstrair essa dependência. Existem várias técnicas para fazer isso. A nossa sugestão, a nossa apresentação de hoje, é usar o dependency injection para abstrair isso. Certo? É o método mais comum para... Até porque, se tiverem a usar isto e, de repente, deste serviço precisar de ser um único serviço durante todo o vosso request, cuidar da ADP, e se tiverem isto em todos os métodos, boa sorte para tentarem implementar isso. Tentar fazer alterações no life cycle deste objeto, quando não têm impressão de controlo, é um pequeno inferno. E, de certeza, que vão cobrar com alguma coisa. Porque, de repente, tudo vai ligar às três da manhã e dizer, isto agora não funciona, que têm que seguir da cama e ir e resolver isto. E acho que isto é uma coisa que todos nós temos a evitar. Outro ponto importante são os testes unitários. Quem é que faz testes unitários aqui? Libertália, né? Sério? São mentirosos. Isto é uma boa pergunta. Quem é que gostava de fazer testes unitários? Quem é que gostava de fazer testes unitários? O que seria? Ok. Porquê que não fazem? Porque quer vender tempo de contrato de manutenção. Essa classe aqui é um bocado difícil de testar, fazer um teste unitário. Eu preciso garantir condições para essa classe também no meu teste. Eu, se quero testar essa classe aqui, vou ter que enfriar condições para que essa classe também funcione. É um bocado mais difícil. Lá vamos ter que antes inserir os dados na base de testes, base de dados de testes... Se for uma base de dados, pode ser uma exceberta. Você sabe Deus o que é. Tem que entrar nesse detalhe para conseguir fazer o teste. Certo? Perguntei até aqui? Não? Todo mundo põe o bolo. Quero dormir. Continua, continua. Posso pôr o seu lado anterior, senhor? Posso, posso. Tem ou não tem a ver, mas... Porquê que é? Porquê a área número de sessão? Por oposição, não é? Há a list. Ou uma list. Não, não, não é nada. Fazer mais simples. Depende do que você vai fazer, depende de quem vai usar aquilo... É mais enxuta? Pode ser. Estamos aqui a falar de dependências, né? Não ligaram... Estou a dizer que a minha classe tem uma dependência, essa aí, a enumerou. Podia querer optar por uma agência. Se calhar o número de sessão... Exatamente. Isso se calhar é o mais partido. Não, não há risco. Mais um número de sessão. Por exemplo? Isso é evidente, sim. Se tens um número de sessão lá mesmo... Isso pode ser evidente, sim. Isso pode ser evidente, sim. Se tens um número de sessão lá mesmo... E crias o menos, o mínimo que tu possíveis. Claro. Se tu só queres enterar, se tu é só possível, não é um número. Quanto é um número? Sem dúvida. Sem dúvida. É o mínimo possível. Exatamente. Ah, mudou-se lá. Ok, supostamente também... Também é uma mandada boa prática tentar limitar ao mínimo o que é preciso. Ou seja, não me interessa estar a passar um objeto em montanhas de capacidade de chegar a rodar, só vou utilizar aquela mais quase... Tudo depende do contexto. Isso aqui é um código muito simples. Se isso aqui fosse uma classe, uma subclasse de uma classe maior e usa isso para alguma coisa, se calhar o Linsk me daria mais uma dificuldade para fazer coisas e adicionar e tudo mais. E não é número que eu vou percorrer para fazer alguma coisa ou para mostrar ou para cuidar de um lado do outro. Depende. Essa classe isolada sozinha, se ela fosse a classe pública maior do meu negócio, tem um space. Se calhar, há em número porque é o mais simples. Tem que dizer depois é que encapsula isso, não é isso? Ou um outro objeto qualquer. Depende muito do... Se bem, gostava só de pesquisar um bocado mais a tua questão de e-sessão em vez de-sessão. Se nós consideramos que se-sessão é um domain object ou algo semelhante, na tua experiência faz sentido criar interfaces também para isso? Ou como isso é um conceito de domínio? Eu acho fácil. Eu também. Eu acho que se calhar há de vez que possam ir para um ponto. Mais alto. No ponto de vista só da linguagem, pode ter as duas partidas da variança e covaliança. Se usares só... Interface. 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 Na imitação do transporte. Mas também não tem, só que existe. Interface. Sim. De qualquer maneira é sempre mais fácil quando a tua sessão também precisa de conhecer algo, se tu precisas de melhorar ou acrescentar qualquer coisa. Não. E tu estás a agregar o sessões Net.Service ou Net.DataService pela sessão. Ok. Aí tu estás a considerar que o sessão vai ter bastante comportamento e vai ter também precisa de tendências. Nós já temos tido situações em que temos de fazer. Embora tenhas um serviço de corte que é mais ou menos a mesma coisa, como tu dizia iSessão e o código que está a consumir iSessão lida bem com ele, mas tu estás a produzir um iSessão super especial e tens código que consome essa iSessão super especial. Ok. E é mais fácil de ter esse tipo de sensibilidade? Tu vais falar aqui em injeção. Vais por ali uma coisa que tu volves à sessão, porque estás uma vez mais a dizer eu não quero saber como é que vais fazer isto ou que voltas a encarar. Eu sei é que isto vai ter que me dizer esta informação da sessão. Estás a levar isto um bocadinho mais à frente porque estás mais... É. A questão, por exemplo, é coisa azul. Há em número, há em lista, há em colegas, não há em aceitados. É. Há em número será o mais básico e se tiveres um iSessão também. A partir daí precisas de incrementar em cima disso, com as mesmas razões que podes incrementar em cima do iSessão, faz-se introduz as interfaces. Ok. Inclusive é patético, se tu quiseres testar a sessão, Ricardo, se quiseres testar a sessão à saída desse, faz a cada ação e não... Ok. É. É uma assinatura. É... Apagada a sessão. Sim. Eu acho que nós aqui estamos a considerar que a sessão é um objeto... É um DTO ou uma coisa... Código. Isso não é uma coisa que eu acho. Hum. Certo. 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 Pronto. Nosso objetivo é, para já, eliminar essa dependência ao Data Service. Ao serviço que vai lá buscar os dados. Certo? Certo. Então, quando falamos de injeção de dependência, existem várias formas. As mais comuns. É a injeção por construtor, nós vamos mostrar nas demonstrações. Por setter, temos propriedades. Essas propriedades são... Tem dependências e nós vamos injetar essas propriedades. E tem através da interface. A mais comum mesmo, a mais utilizada é essa daqui. Certo, quando estás a lidar com pastas da ASP.NET e vocês querem injetar dependências dentro de páginas da ASP.NET, como vocês não têm poder sobre a instancição das páginas em si. Tipicamente aí, sim, usa-se o Property Digestion. Vocês têm a página. Tem propriedades com setores públicos. E aí, tem o container a injetar essas propriedades com a instância da página já construída. Portanto, vamos lá, o Bruno vai mostrar mais ou menos como é que vai chegar aquele código e melhorar um pouquinho. É bastante simples. Nós temos o nosso programa. Como podem ver aqui, o código basicamente usa o serviço. Vamos obter as sessões e para cada uma delas vamos escrever na consola. O serviço em si é o que nós vimos no slide. O que nós temos que fazer é pegar neste Net.DataService e transformar isto numa dependência e injetar a dependência através do construtor. Começamos por transformar isto num campo que é inicializado no construtor. Mesmo assim, isto, a única coisa que está a fazer é construir aqui. Vamos transformar isto num parâmetro que é recebido pelo construtor. E neste momento, já estamos a receber esta dependência do construtor. Se nós formos a ver aqui ao programa, nós lemos aqui e já tivemos alguma semelhança de inversão de controle. É claro que ainda não está completamente correto. O que é que falta aqui? Interface. Interface. Ok. Nós ainda estamos a depender de uma implementação concreta desde Net.DataService. Podemos simplesmente chegar aqui, extrair o interface. Vamos colocar no outro fecheiro. Passar este método. E neste momento, temos o serviço em si, com a implementação. Temos um DataService, um interface. E podemos simplesmente dizer que isto a única coisa que recebe é esta interface. Ok? Uma classe que anteriormente estava a construir o serviço dentro de si, e estava a construir uma implementação concreta deste serviço, neste momento está a receber o serviço através do construtor. E aqui podem passar qualquer instância de um objeto, desde que implemente aquele interface, que é algo bastante mais ameno a testes, bastante mais ameno a substituir implementações de uma classe concreta. Ok? Muito simples. Vocês devem fazer isto, se calhar, às vezes, e só não chamam de independência. Parece-vos mais limpo? Parece-vos melhor? Opiniões? Alguma coisa que fariam diferente? A minha dúvida é o Tente. Estavas a usar uma interface mesmo e não uma classe abstrata. Depende. O Tente em caso acho que está preso àquela assinatura. A grande questão aqui é que tu, neste serviço, a única coisa que te interessa é que ele tenha um método chamado Obter Sessões, certo? Nesta versão do serviço. Nesta versão do serviço, claro. Ok? Se tu depois eventualmente precisar de uma outra versão que precise de algo que faça também sentido aqui, podes acrescentar uma interface. Acrescentar uma interface entre versões, estás a curar a assinatura também. Sim. Estás a alterar a assinatura. Mas... Existe alguma situação... É para ti algo comum que tu alteres a assinatura e essa alteração que o cigarro tens de ser feita na classe abstrata? Como é que estão? Estou a ouvir isto assim. Eu tenho um serviço que tem esta assinatura, este aí. Para o ano, o cliente lembrou-se que agora quer fritar batatas verdes. Vou crescer a assinatura. Entretanto, eu tenho outros clientes que nem sabem que existem as batatas fritas nem que precisam das batatas fritas. E eu estou a ter duas versões da mesma interface para clientes diferentes. Posso sugerir uma solução para isso que era, em vez de colocares o método fritar batatas fritas neste data service, podias criar outra interface... Que estenda anterior. Que estenda anterior, por exemplo. E aí terias essa outra dependência aqui. Ok? Mas uma classe abstrata já não teria esse problema. Por outro lado, imagina o caso em que eu tenho uma classe e essa classe quer implementar duas outras interfaces. Ok? Implementa o data service e frita batatas. Ok? É uma fritadeira ótima. Faz as duas com as outras. Tem as suções do cai e fritar batatas. Tiago. Também. Ok? Nesse caso, se tu tiveres uma classe abstrata, tu não conseguirias usar as duas implementas de... Não, não é? Não conseguirias entender as suções. Não conseguirias entender as suções. No meu porto, às vezes é uma questão filosófica. A classe abstrata tem comportamentos associados. Um dia é dado. Um dia é fácil, não. Umas vezes é vantagem, um das vezes é concluído. Nestes casos, geralmente é concluído. Um dos anos de educação. Tu podes, no fim, para as tuas implementações, ter uma classe abstrata e assim tu não chegará. E implementa a interface, sim. Nos contratos, das coisas, é melhor irmos... Ok. E se calhar estamos a falar de duas coisas um bocado diferentes, que é aqueles contratos que seriam externos à biblioteca ou ao programa e os interclasses que são internos ao programa. A implementação tem uma classe abstrata. Depois você tem outra classe moderna. Mas você pode fazer um Data Service Base, por exemplo, que é um passo abstrato. E quiser fazer uma implementação de iNet com um Data Service deriva da linha. E já tem coisas prefeitas e por aí fora. Mas em termos de contrato para aquilo que você está aqui a fazer agora, eu gosto de mais fazer assim. Com a interface. Com a interface. Com a interface. Independentemente da implementação que está por trás, de ter a mesma hierarquia, basear-se em uma classe base abstrata e por aí fora. Muita, por exemplo, não é o coexpeiro autentico que usa para os problemas. É uma classe base, porque muitas vezes o que eles querem forçar é que os construtores tenham determinados parâmetros. Eu acho que a dúvida dele vai em encontro com mudar mesmo a assinatura de métodos, ou não? Você, de repente, tem que receber três parâmetros e quer receber um quarto. Isso já é uma outra discussão. Eu gosto muito de falar sobre isso que, se calhar então você deveria receber um objeto, mas um objeto complexo que você pudesse mudar. Eu estou falando aí não. Se calhar não deveria receber quatro parâmetros ou cinco parâmetros, deveria receber só um, só um, um objeto que você pudesse modificar com o tempo e não alterar a assinatura de métodos. A minha experiência pessoal, eu costumo fazer injeção de pernéticos. Sim, isso é também normal. Podias ter uma razão até filosófica para isso. Por cadernura que funcionou bem, parece-me ser mais correto, parece-me ser mais líquido, em vez de estar a depender de uma classe abstrata. Mesmo que muitas das vezes faça o que Paulo Morgato diz que é ter uma classe, dependendo de uma interface, mas ter uma classe abstrata que implementa os básicos, por assim dizer. bom, com essa demo do, uma das coisas que eu falei no slide é que está mais difícil de testar aquela classe. Por quê? Eu tinha que criar condições na base de dados para conseguir fazer um teste com sucesso. Então, vamos supor que eu, vamos supor não, vou implementar um teste unitário aqui nessa classe do Bruno. Neste caso é mesmo um teste unitário, vai ser só um teste. Eu não consigo aqui usar o microfone, porque está bom agora. E é a própria mulher do CAI incentivar, tu achas uma coisa esquisita. Eu tenho aqui, no projeto, esse é o projeto do Bruno. Tem lá a implementação do data service. Só por, para simplificar, eu não estou fazendo acesso a nenhuma base de dados, é só uma coleção que ele preenche com sessões fictícias para a gente poder ver a coisa funcionar. Então depois, lá no teste unitário. vou sair! Alguém está vendo aqui? Ei! Número do taxe unitário? Vamos lá, extensivo a classe do Bruno. Já está diferente, ele já permite Receber uma interface Por isso eu estou Eu instancio o objeto cá fora Passo para ele a dependência Ele não controla dentro da classe Está engraçado Depois faço alguns testes Obtenho as sessões do Thiago E tento garantir que ele tenha essas três sessões aqui É aquilo que eu espero Acontecer com sucesso Então vou executar uma vez se ele passa Passava as quatro da madrugada Se isto for um app service Ou uma base de dados Ou uma coisa qualquer Este teste unitaria ia acabar por demorar um bocado de tempo Uma pessoa não mais escolhia Sem dúvida Provavelmente eu tenho muito trabalho para Apaga a tabela, cria a tabela Insere dados de testes Até o dia em que alguém estraga os dados de teste Exatamente Então vamos fazer essa brincadeira Passou o teste Não estou a enganar Vamos lá Estragar os dados de teste Portanto O Thiago Silva Afinal agora Já não tem Essa sessão aqui Vou executar o teste de novo E Nada A primeira verificação Ele já não tem três sessões Tem só duas Farão Então Porque o Bruno conseguiu separar a interface E agora A minha dependência Naquela classe principal É a interface Eu posso implementar Em outras classes E implemento também a interface Então Para os testes Eu posso criar Eu criei aqui em baixo E o problema aqui é que o vosso teste Deixou de passar Não porque vocês quebraram a funcionalidade Não porque vocês fizeram uma alteração Estragou alguma funcionada ali pelo menos Mas só porque os dados Se alteraram Ou seja Vocês iam estar a correr os testes de novidade A build e a falhar Vocês iam ver E afinal não era problema nenhum Era mesmo só os dados Que alguém alterou Exato O código está bom Vocês não têm condições Para executar a interface Portanto Acho que o teste é fixe Tente ter isto em 1500 testes Ou alguma coisa assim E descobrir que 10 deles falham Depois tentar perceber porquê Isso acaba por ser um peso muito grande Quando se trata do desenvolvimento no sistema Se vocês não podem confiar nos testes Ok Portanto aqui tem uma classe Que finge ser um serviço Daqueles Em implemento a interface Ele tem o mesmo método E ele vai devolver valores Que eu estou executando o teste e conheço Portanto Fui eu que fabriquei aqui Fabriquei esses dados Ele não está aí na base de dados Não está a chamar o Webseps Não está a fazer O que ele vai fazer Na hora do programa executar Realmente Eu espero aqui que o Ricardo Santos Tenha uma sessão de Silverlight Uma de SQL 2002 E o Martins Essa daqui Portanto agora Eu posso Esquecer esse teste aqui De cima E posso abrir Aliás Apaguei coisa demais Perdão Posso abrir aqui Só as sessões do Ricardo Eu estou à espera Eu vou buscar as sessões do Ricardo E estou à espera Que ele tenha só duas E só aquelas Que eu fabriquei lá Naquele objeto Certo Isso aqui eu já não preciso mais E aqui Aqui eu já não vou chamar O objeto real Vou chamar aquele meu E vou executar o teste Para ver o que acontece Então está lá Passou Deu para ter uma ideia? Trocamos Aquele componente Não mexemos na classe Por que? Porque Implementamos aquela interface Aquela classe só depende daquela interface Então eu posso fazer agora N objetos que eu quiser Para simular as situações Que eu quero Mais facilmente Sim Aqueles de vocês Que costumam praticar Teste estudorizado Como deve ser Tem algum comentário A fazer em relação a isto? Sim Sim Por acaso não tenho certeza De confundir um bocado Entre mock, fake E stud Este é o fake Ou é o mock? O mock e o stud São fake Sim Eu bem que parecia Que havia uma razão Para confundir sempre O mock Deixe que purificar Se aquilo Que me esperava Que acontecesse Aconteceram Exato O stud Está Pode não fazer nada Não é? Pode não fazer nada E depois há o stand-in Que faz Coisas em vez de Finge Simula Computamentos Ok Isto é A mesma só pela corrente Isso é que serve Um é que a pasta Diz Que não é a pressão Muito provavelmente Sim Pergunta-se Não? Está todo mundo Domingo Eu tenho uma pergunta Que não tem nada A ver assim com isto Mas aquelas combinações De teclas Que se foram usadas Para criar É o Richard Isto é do Richard Richard Este já pode Mas há o outro Ah também o Cold Brush É o que eu uso Neste caso é o Richard É o que eu uso Comentivamente Infelizmente não recebo Nenhuma comissão Então vamos continuar Depois Temos uma coisa bonita Chamada IOC Containers É o seguinte Vocês viram Como é que funciona As dependências Estão a ser inventadas Pelo construtor Naquele exemplo E eu posso Funcionar assim Não tem nada De ralo Está melhor Do que aquele código Que vocês viram No slide Certo? Se vocês Fizerem Isso que nós mostramos Na dentro Já é muito fácil Vai estar Muito bom Você já está isolado Tudo Já ajuda a fazer Mais coisas Depois Você vai querer Bom Já que eu estou A fazer isso Vou querer fazer Caste de inventários Vou querer fazer Outras coisas Vou querer controlar Se calhar O tempo de vida Dos objetos Alguns objetos Eu quero Que cada vez que eu precise Tenham um novo Normal Outros não Outros se calhar Eu quero ter só um Durante a aplicação inteira Outros eu quero ter um objeto A cada vez que acontecer Um request Na minha página E são coisas Que você teria que controlar E criar uma classe qualquer Para fazer Essa gestão Sim ou não? Pronto Já criaram Esse tipo de De classe De biblioteca São os containers De gestão de dependência Então existem N containers Nós aqui vamos mostrar Dois Só para ser diferente Para vocês verem Dois diferentes E para dormir Para saber um bocado O que é que é Comum entre Vários containers De oce E há um conjunto De serviços base Que são iguais Em quase todos E depois variam Um bocado No nome dos métodos Alguns comportamentos Promissão E tudo mais Alguns recursos Ali mais novos Depende da versão Alguns avançam mais rápido Do outros Não? Tudo bem? Qual é o que será? É mais devagar Hum É já Portanto Basicamente a ideia De você usar Um container É alguém Que vai fazer A gestão Das suas dependências Você primeiro Fala para o container Olha Eu tenho essas dependências Cada vez que alguém Precisar disso aqui É para usar isso Cada vez que alguém Precisar desse outro É para usar esse outro E você Configura O seu container Ou seus containers Pode ter mais um Por aplicação Está certo? E aí Quando você precisar Que alguma coisa Seja resolvida O container Vai conseguir resolver Então eu posso ter um objeto Que dependa de outro Que dependa de outro Que dependa de outro Eu registro Essas dependências todas Peço o primeiro objeto E ele vai resolver tudo De uma vez Certo? Mais parte do que eu hoje Implemento realmente São estas quatro coisas O registro E a resolução De as dependências A gestão Do ciclo de vida E a ocasionalmente Tem alguns containers Que também Implementam um OP Aspect Oriented Programming Vocês puderem Associar comportamentos Semelhantes A quando resolveres Este interface Aproveita e cria Um wrapper À volta disso Automaticamente Que faz login Todos os métodos Ou Mete uma camada De caching Se um determinado método Tiver um determinado atributo Ou seja Vocês conseguem criar Comportamentos Transversais Para toda a aplicação São iguais Para quase tudo São configurados Por resolução Ou por Resultânico Ok Ou pela interface Ou pela base concreta Podem configurar isso Sem ter que alterar O vosso código Ok Vocês separam completamente A configuração Do vosso Grafe De construção Do uso Propriamente Tipo do jogo Ok Então O que eu vou falar Que é melhor Que do Bruno É o Unity É o Microsoft Está disponível O código dele No CodePlex E funciona No Adnet 3.5 Funciona no 2 2, 3.5, 4 Tem uma versão especial Para poder utilizar Com o Silverlight Tá certo? E ele faz parte Da Enterprise Leverry A Enterprise Leverry Vocês devem usar Se calhar usa um ou dois módulos Tem um módulo Blog, Media Cache Ele é um dos Application Blocks Da Enterprise Leverry E foi lançado quando? Foi lançado quando esta versão? É Essa versão Únima foi lançada em março Abril Foi lançada na semana Não está aqui desde por acaso Ok E a anterior? E a anterior Foi lançada em 2008 Tudo depressa é isso Claro que ele iria falar isso Um bom intervalo Um bocado grande Entre as versões É verdade Será que é porque era assim Tão bom que nada Era preciso mais fazer? O que eu vou falar é de Altafar É um container Relativamente recente Vai na versão 2.2.4 2.3 está em preview 2.4 foi lançada em março Neste momento este preview É de agosto Mais uma vez existe também variantes Para a .NET 3.5 e 4 Para a .NET 3.4 Tem uma ligeira desvantagem E admito Acho que isto não Não suporta facilmente 2.0 Ok Este foi em contato Começou a aparecer Quando a 3.5 saiu É muito baseado em Lâmbadas Genéricos E tudo mais Estira a partir de todas Estas novas características Novas Na altura Da 3.5 Mas que Não existe exatamente Bom suporte Para a versão 2.0 Há uma forma de usar Com o link bridge Mas tipicamente Isto é mais Tirado Para quem já está A trabalhar Com o 3.5 e 4 Open source Também Tem um projeto Contrível Está relativamente Mexido E é quase melhor Para poder ocupar O que é Depende Isto é uma coisa Que nós estávamos a discutir Primeira uma questão de preferência Os métodos dele Na hora de registrar Na hora de resolver E tudo mais Tem uma forma Se calhar ele gosta mais O Unity funciona de outra forma O Unity faz algumas coisas Mais automáticas E mais Da forma que a Microsoft gosta Este é um caso Mais configurável É verdade Outra coisa É Você Na sua empresa Ele fala Vou utilizar um conteúdo De injeção de dependência Do seu cheque É isso Ah vou utilizar o AutoFak Vou utilizar o Unity Você vai escolher A ferramenta que você gosta mais Depende Do seu cenário Da empresa Que você trabalha Eu trabalho no Umbanda Eles tem procedimentos Eu não posso simplesmente Fazer um download qualquer Não devo Fazer um download qualquer E instalar Essa aplicação agora vai usar Esse primor qualquer Não é bem assim Tem que ter aprovação De um monte de gente E tal Dali em 3 meses Precisa Se pode usar ou não Já o outro que melhora Provavelmente Mas a verdade é que Eu posso dizer Olha Vou usar o Unity E é da Microsoft E é da interface Lever Soa diferente Ok Se calhar ajuda 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 a convencer ali Ao passo que A situação do Bruno Já é um bocado diferente Eu trabalho na startup Basicamente Começo no próprio chefe Como leva a dizer Como chefe Que é uma besta Várias vezes seguidas ao dia E tenho essa flexibilidade Eu posso escolher Aquilo que Eu acho melhor Não tenho exatamente Para vir ao chefe E esperar 3 meses Por outro lado Quando preciso de suporte A minha melhor hipótese É ser eu a resolver Não tenho nenhum contrato De me alunar com a Microsoft Não consigo exatamente resolver Ou pedir um ticket de suporte Na Microsoft Porque provavelmente Daqui vai diretamente Para o dev nulo E com tal Não é só nulo E com tal o facto de ser open source Aceitar contribuições A mim dá-me outra confiança Para mim que se eu ver algum problema Consigo resolver Submeter-me um patch E essa contribuição no maior parte do tempo é aceita Ok É também mais flexível É mais rápido E para mim é melhor A questão que a gente estava a falar É mesmo a esse intervalo Como a versão anterior A 1.2 Que foi lançada em 2008 E eles só lançaram uma release em 9 de março de 2010 É mais isso O Altafax se calhar Tem uma quantidade mais ativa A trabalhar E tem releases assim Semanais E pode usar isso em todo lado O facto de poderes usar aquilo Não quer dizer que te deixem Estar a incrementar versões Assim o PanCAD também Quase Claro Se o PanCAD A gente trabalha a dizer Se o PanCAD Resolve o teu problema Não tem algo que esse aqui contribui Não é possível avaliar um impacto Estraga a migração Qual a a ação? São ataques do dinamismo Bom, mas isso é a relação também com a UNIT E com a impressão da Hotline Portanto, das primeiras versões Uma profissionada A outra a sequer E a tarde Isso é o problema Exato Dito isto não faço o vosso ponto É isso O ponto é esse Já não é realmente a rota Mas para resolver o problema dele Faz a impressão particular E não publica O problema é que não há updates Que aí tem que aplicar os meus patches Outra vez A versão privada O problema é que vocês improvizam Pode funcionar O problema é sim Se acontece um erro grave Que se cobre um erro grave Depois você tem que manter a sua versão Comparar com a outra É uma hipótese É aquela coisa que acho que toda a gente Prefere evitar manter versões privadas Eu não soube só nisso Pois Ao submeter-teis Uma quantidade enorme de olhos Em cima daquilo E de horas de discussão e testes Entrada Eu tenho outra coisa engraçada Os projetos open source Normalmente tem bastante testes unitários Portanto Eles conseguem Normalmente conseguem detectar os problemas As pessoas enviam contribuições Se aquela contribuição Normalmente diz Opa Não passou no acesso todo Não vai ser aprovado Portanto Nem Alguns problemas Em suma Depende Para mim o único problema de coisas Com o AutoFacto É esta É que se sou uma coisa Microsoft Oráculo Não sei o que Eu sei que eles provavelmente Daqui a 30 anos Ainda estão cá Provavelmente Se o AutoFacto Provavelmente As pessoas que estão lá Daqui a 2 anos Chateiam-se E param Já há mais nada Posso se sentir um bocado chato? Limpo de face com ele Está na Microsoft E já não é acertado É acertado? É Ah Já não é mais Deleu-te Só outra história Mas tiveram-me mais Pelo menos na 4 A ser resolvido Na 5 A gente não sabe Mas na 4 Está lá E deixa o problema E o melhor ainda É o problema Do suporte do IE6 Também A2XP É que A franguarde 3.5 Por exemplo O SP1 Vem com o Windows 7 Com o server 2.0 E o VR2 Portanto Enquanto houvesse suporte Para o Windows 7 E o Windows 7 A franguarde 3.5 É suportada Desses sistemas operativos Deixou de ser De uma coisa em separado Sim Dito isto O Unity Está no CodePlex Que é da Fazer's AdBractice E não é oficialmente A comunicação Mas Aquilo que vai estar Possivelmente Entra lá Na franguarde Que é por ser Ou não Porque é o mal Que faz É o outro teste Acho que depois Acabam de ir muito Em variações particulares Sim Há coisas Que mudaram Em relação A que estava a usar 4 De forma como se faz Acho que Dá-me ter Uma questão De preferência pessoal Agora O que nós vamos fazer É uma sequência De demonstrações De situações diferentes Usando Eu vou usar o Unity Ele vai mostrar Como é que se faz No AutoFact Um ou duas demos Nós vamos repetir Eu vou fazer em Unity Ele vai fazer exatamente A mesma demo Em AutoFact Só pra vocês Perceberem a diferença As outras são muito parecidas E não vale a pena Então eu faço Uma situação em Unity Vocês sabem Que é muito parecida Em AutoFact E vice-versa Tá bom? Então Vou começar Esse aqui é o meu Não Esse é o AutoFact Eu tenho aqui Na demo número 3 Eu tenho Uma classe Que é a classe dourador Normal Uma classe muito simples Difícil Tenho lá O serviço que você já conhece Tenho a interface Normal Um objeto que representa Uma sessão E depois Tenho lá o meu serviço Que recebe a dependência Exatamente aquele exemplo Que vocês viram Depois tem um programa Que consome aquilo tudo E o que ele faz É instanciar O serviço Que eu tenho as sessões Manda lá as dependências Que ele precisa E depois mostra as sessões Então vamos lá Ver as sessões do Thiago Acho que o projeto Não tá ativo Deixa eu ver Tá lá as sessões do Thiago Normal Já tem três sessões Agora vamos por Que eu quisesse fazer Isso com o Unity Eu quero que o Unity No fundo Resolva esse objeto O que eu preciso fazer Preciso criar um container Preciso dizer Olha Esse objeto Vai ter uma dependência Qual a dependência É uma interface qualquer Toda vez que alguém Precisar de uma interface Dessa Eu quero que você Entregue um objeto desse Pra essa classe Certo? No fundo Eu preciso construir Um objeto desse Primeira coisa que eu fiz Foi adicionar as referências Pro Unity Tem lá As deleias Que você faz Download no PodPlex Todas as quatro São seis Não, precisa das seis Nem das quatro Então o primeiro passo Criar o container Tá criado o container E aqui eu vou Registrar todas as minhas dependências Todas as dependências da minha aplicação Depois Vou dizer pra ele Olha Toda vez que alguém Precisar De um objeto Dessa interface Entrega pra ele Um objeto Dessa classe aqui Ou seja Entrega Essa implementação Dessa interface Ok? Fiz uma associação Super simples E agora Quero criar um objeto Já não preciso mais disso Posso pedir pro meu container Resolva pra mim O objeto Que era o net. Sessão net.service Falta um ponto de livro ali Não é? Estou fazendo o seu bebê Não é o bebê Nossa Já te perguntei Que eu faço já a noite É o homem Perceberam a diferença? Troquei uma linha Pro três Mas está melhor Acredite No fundo O que você vai fazer aqui É registrar N dependências Da sua aplicação E depois O container vai resolver Pra você Portanto Vamos ver se Opa, perdão Vamos ver se Se também não é mágico Não é? Não é o interface Resolve? Não Não Tu vai resolver O objeto que vai buscar É a sessão O objeto que eu quero É as sessões Então vamos lá No código fonte Das sessões Ele tem uma dependência Que é do tipo Inet dataponto Quando o container Precisar instanciar Essa classe aqui Ele vai dar uma olhada Nessa classe Bom, esse construtor Espera o que? Bom, espera isso aqui Eu tenho isso aqui Registrado no meu container? Tem uma classe correspondente? Tem Então Instancia Também dá Depende do container O Unique dá, por exemplo Alguns é só de código Depende Se o objeto tiver Dois construtores Que tenham Que tenham Tipos diferentes Que tenham Registrados no container Depende Nós vamos mostrar Outras demonstrações Em que você pode diferenciar Dar diferentes nomes Fazer Overwrite Sobre aquela situação Agora eu quero esse Agora eu quero o outro Portanto É possível customizar Tudo bem? Quando Na outra classe Quando fazes Container Contabilizou Ele dá-te já Uma instância Criada Está criada Uma instância Ou seja Que És tu que tens que lidar Com o tempo de vida Dessa instância Na verdade não Na verdade Do jeito que o Unique Funciona Por padrão Ele está a criar Uma instância Para você agora Como se você tivesse Ficado um new A minha instância é sua Que você Quando acabar esse método Aqui Vai de volta lá Para o dia que o gargão de collector Quiser passar É Como se fosse um new Eu depois Tem outras opções aqui Nos overloads Tem uma série de overloads Em que eu posso Passar parâmetros E dizer assim Olha Eu não quero uma instância Normal Como se fosse um new Eu quero uma instância Sim Ou sim Ou por request Ok Temos Demos isso Em relação a tu Desculpa Não Eu só estou a perguntar Se seria possível fazer Por configuração Existe uma terceira hipótese Que hoje em dia Começa a ser mais usada Que é por convenção Ou seja Tu defines um conjunto De convenções Que a tua aplicação Sério Ok Dizes ok Todas as minhas classes Que são as únicas Que implementam esta interface O nome da interface Menos o i Ou se esta classe Temos implementar a interface Quando te diges Esta interface Devolve logo isto Ou seja Existe uma terceira hipótese Que evita que tu estejas A registrar tudo manualmente Quer em código Quer em xgml E por convenções Ele automaticamente resolve Ou registra 90% das coisas Ou estive aqui Os casos manuais Em ponto baixo Que tu precisas de ver manualmente Mas para muitos dos casos Acaba por ser a melhor hipótese Para evitar aquele Do Ok Que é uma nova fase A registrar Existe registrar Type Pode ser abstrido Em um projeto Configuração Sim Sim Pode ser manter exemplos Por configuração De uma vez Não 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 Eles estão Por acaso não fizemos em vez É sempre por código Mas podemos Na lista Mostrar Sim Não é uma boa Por acaso Assim É Por preferência pessoal minha Eu gosto assim Porque pronto Tem coleção Em tempo de compilação Para mim é horrível Depois executar a aplicação E falhar E descobrir E alterar o XML É um bocado chato Mas eu percebo A ideia de você Existem empresas Em que você pode alterar Só um ficheiro Se calhar Em uma linha de produção E aí é engraçado E aí é engraçado É engraçado você poder só mandar o XML O IP config Uma coisa assim Só para alterar uma coisa ou outra Não é o caso Vou executar aqui Ele criou uma instância Eu não posso Acho que não é Não preso Desculpa No fundo é a mesma coisa É uma instância igual A diferença é que ele percebeu Que tinha um construtor Percebeu que tinha uma dependência E viu que tinha uma dependência Só para fazer Um teste mesmo Muito Simples Vou só comentar isso aqui Só para ver o que acontece Aquelas perguntas De algibeira Ele não conseguiu resolver Não Ele olhou para a classe E não Não conseguiu Procurou no container Não tinha nenhuma correspondência Para aquela interface E não conseguiu É muito simples É um dicionário Neste caso O que eu vou fazer É basicamente implementar A mesma coisa Mas para autofact Autofact De uma forma um bocadinho Diferente De fazer as coisas Ele Se nós abermos aqui O nosso programa Que é exatamente igual Ao outro Em vez de ele ter Um container E registrar as coisas No container O que eu faço É que eu tenho Um container builder Ok E este É o objeto Que A referência é o único Que eu preciso Adicionar neste autofact Neste caso Como estamos A lidar com Os os são simples Não temos MVC Não temos Webforms Não temos ASP.NET A única coisa Que eu preciso É de adicionar Esta referência Um DLL Não esquece Que eu coloquei o tamanho Mas já é Basicamente muito pouco E temos aqui Logo o Autofact Em vez de 4 DLLs Ali todas As cartas Pachadas Temos o container builder Registo Aqui Os meus tipos Existe também Existe uma pequena diferença Que é Vou registrar O tipo Net.dataService Pass E Net.dataService Basicamente Estão a dar a mesma informação Do que se fosse No Unity A sintaxe é um bocadinho Diferente Depois aqui mais à frente Podíamos fazer Descending De mais algumas Características Vamos mostrar Algumas mais à frente E outra Outra sessão Que existe Em relação Com o Unity É que Ele por omissão Não resolve Um tipo Para ele mesmo Ou seja Eu preciso também De apresentar O Sessões Net.dataService É sério Para quem é Autofact Eu prefiro ser Esquícito É uma questão De preferência Depois de Ter o meu Container Builder Feito O único Que eu vou precisar É do container Propriamente dito E aqui É uma questão De preferência Pessoal E eu acho Isto um bocadinho Mais Agradável Existe uma Separação Entre O tempo De registro Das vossas configurações Registro Modos Registro Tivo Registro Tudo isso E depois O tempo De resolução Propriamente dita Das instâncias Com um Usa um builder Com o outro Usa o container Propriamente dito E aqui A única coisa Que eu preciso fazer É chegar aqui E E dizer Container Ponto resolve Vou resolver O tipo Seções Net Ponto Ok Se formos Acolher isto E colocarmos Aqui um breakpoint Eu lembro-me Que eu preciso Não ter Um certo Startup Project Ok Se formos Aqui ver O serviço De seções Tem cá E tem tudo Resolvido Ok Temos lá Dentro Internamento Do serviço Que ele necessitava Foi resolvido Pelo construtor Sendo que Ok Trocámos Se calhar Uma linha Por quatro Ok Aqui Galho e Olha aqui Um bocadinho Se eu quiser Fazer Isso Em fases A diferença De minha aplicação Primeiro Registar O Contato Service Depois No outro Lado Seções Net Ponto Ok Podes Imagina Imagina Que tens isto E agora Queres Acrescentar O container Com o logisto Podes Chegar aqui A um New Container Builder E depois New Container Builder New Container Builder Vou Logistar Aqui E se não me engano Isso quer dizer Que só existe Um container Tipicamente Só existe Um container Se não me engano Podes ter Child Containers Quando tens Scopes Diferentes Imagina Tens um Scope Para Singletanners Tens um Scope Para Request Podes ter Vários Container Builders Ok Partes Diferentes Da Aplicação Registram Coisas Diferentes E Todas Elas Podem Alimentar O Mesmo Container Ou Do Código Do Código Do Código Do Código A Pergunta É Estou agora a Registar Para Aquela Classe Que vai Registar E A primeira Altura No Código Que eu Quero Registar E Buscar Aquilo É Trocar E Não É Que Dá No Autopack Mesma Coisa Ou seja Podes Desregistar E Registar Outra Coisa Porque Tu podes Inclusive Registar Duas Dependências Dois Tipos Para A Mesma Interface E Podias Por Exemplo Pedir A Mua Inumerable De Todas Essas Coisas São Duas Coisas Distintas Se Tu Realmente Queres Trocar Uma Coisa Des Registres E Registas Neste Caso Aqui Para Responder A Pergunta Do Paulo Morgado É Possível Ter Dois Passos Diferentes De Build Ou seja Você Pode Ter Um Container Builder Ele Regista Este Container Constrói E Aqui Podem Desolver Este Net Data Service Podem Ter Outro Container Builder Que Atualiza O Container Com Os Novos Registros Ok Uma Questão Seperação E Esse Também De Chaga Containers Sim Vocês Mediram O Peso Dessa Fase Dentro Ele Não Talvez Sim Ele Aqui Suponho Não Container Builder Algumas Contas Para Resolução Ser Mais Rápida Parece Uma Decisão Entre Outros É Possível Sim Pode Fazer Com Nenhum De Os Sejam Containers Verdade Eu Nunca Cheguei Em Nenhum Caso Nunca Tive Nenhum Caso Onde Ok Tivesse Um Problema De Performance E Chegasse Ao Conte Investigar Os Containers Acho Que Existem Alguns Estudos Online Acerca Disso Comparativamente Ver Todos Os Containers Não Me Lembro A De Qual Era A Performance Do Lo Ok Mais Alguma Dúvida Alguma Questão Sim Se a classe que esteja a registrar tiver mais de parâmetros para o constructor Vamos lá mais à frente Ok Mais nota Mas Já te respondo A pergunta era se a classe que estou a construir tiver parâmetros Connection Strings Imaginais Já te respondo a isso Acho que temos ali um exemplo que vai Fazer Voltar à minha Deba Do E Ao Próximo Tem uma classe Será muito simples Tem uma interface Tá Continuando o microfone Ok Agora sim Tem uma interface muito simples iLogger Vocês de certeza já criaram uma coisa assim no lado É verdade Tem um método Para escrever no log Não sabemos onde Não sabemos como Não interessa Sabe aqui Eu vou mandar uma mensagem Se vai ser escrito em algum lado Pois tenho Uma classe Que implementa Essa interface E supostamente escreve na base de dados Certo Nada de especial Tem uma outra classe Que também implementa a interface ILogger E supostamente Escreve na um ficheiro E Uma manda para um web service E a outra Por aí vai Depois Tem uma classe Que é a classe que usa Alguma implementação do logger Ou seja Essa classe depende da interface ILogger E ela vai Utilizar qualquer tipo de objeto Que você enviar Que implemente o ILog Portanto Mais ou menos como nos exemplos Que vocês viram A dependência é recebida aqui Pelo construtor Depois ele usa Quando ele precisa Trabalhar Ele vai E escreve no log Ok Tudo bem Aqui no programa Nada de especial Exatamente o exemplo Que eu mostrei Anteriormente Cria o container Regista o tipo E fala Olha Toda vez que alguma classe Precisar de um ILogger O que você entrega para ele Um database logger O que aquela classe vai fazer Vai gravar na base de dados Porque é aquela Implementação concreta Que eu estou A utilizar E peço para ele resolver a classe Ele vai resolver Vai resolver as dependências Igualzinho O exemplo anterior Então Vou executar aqui Só para Temos a brincadeira funcionar Está a trabalhar Ele está A fazer o log em base de dados A hora que eu quiser Eu posso trocar E dizer Olha Afinal Eu quero fazer o log em ficheiro E não quero mexer No resto da aplicação Isso é muito difícil É você poder trocar pedaços Trocar peças da aplicação Sem afetar Toda a aplicação Voltamos àquele slide Do medo De você mexer no código Código seu De seis meses atrás Código de duas pessoas Sabe que você está A mexer num pedaço Que está mesmo separado ali E este é um caso Do ano provavelmente Configurado por CDN Poderia fazer sentido Este tipo de coisas Ok Trocar entre Base de dados E ficheiro Ou seja Podes calhar misturar Um bocado as duas coisas Ter um conjunto de registro Que é Articode A do código E ter outra parte do registro Que é feita À mão no xgml Que pode variar De instação A distação Exatamente Por exemplo Uma implementação nova Que você coloca A ideia Que tem o erro Sim Vejo que ainda mais Quer que eu perfeite O que eu vou mostrar agora É algo bastante semelhante Para verem também Como é que isto se faz Em autofag Com a maior diferença É que em vez de estar a pedir Uma classe concreta Vou pedir um interface Mesmo que o programa Estamos a registrar Um tipo de database logger Estou a pedir para ele Resolver esse database logger Ok Se nós vamos aqui ao logger E corrermos Lembramos que O problema típico Chega aqui O logger Tem um database logger Perfeitamente normal A única coisa Mas se eu chegar aqui E pedir dizer Ok Um database logger É algo do tipo IpLogger Neste caso aqui Já consigo Em vez de resolver Uma classe concreta Posso resolver Diretamente um Ilogger Mais uma vez Separar as classes concretas Dos interfaces Está aí um pouquinho mais longe Não sei se vocês perceberam Eu lá tinha uma classe E pedia Resolva essa classe E as dependências Dessa classe E aqui não O que está a falar Resolve esse interface Que está uma piada De uma classe qualquer E as dependências Dessa classe E rei E game Se vocês depois quiserem implementar simplesmente um file logger A única coisa que têm de trocar aqui E todas as partes que pecem uma implementação daquele espaço Simplesmente devolve essa implementação A pergunta é se isto permitiria resolver através do duck typing Ou seja se o database logger não implementar Ilogger explicitamente Mas tiver exatamente os mesmos métodos Ok? Eu julgo que não Porque aqui ele faz um método entre implementações e requisitos pelo interface Mas isso já não chega que seja possível Ok? Sim Continuando Tem aqui Uma próxima Deu um Deu um número 6 Foi a pergunta Acho que do R agora a pouco Mesma coisa Tem o Ilogger Tem o database logger Mesma classe E o que eu tenho aqui é No construtor Eu escrevo Eu nunca faço isso Eu nunca escrevo assim Só um exemplo Tem o método reg É só para vocês perceberem o momento que o objeto é construído Ok? É só para isso E tem aqui um programa E vai lá no meu container Vai registrar o database logger O mylogger Aqui que vocês já viram E vai solicitar 3 vezes Para o container Me dá um objeto 3 vezes Então vamos ver o que vai acontecer Ele construiu 3 objetos diferentes Por quê? Porque o método de resolução é o que vocês estão acostumados É como se fosse um new Tá criado 3 objetos separados Nada de especial E aí? Eu estou usando um container Posso usar recursos que ele oferece Um deles é Ele controlar o tempo de vida E dizer assim Eu quero só um objeto na minha aplicação inteira Então eu digo para ele Aqui quando for registrar Num dos overloads Ele espera uma coisa chamada Lifetime manager E eu tenho várias classes Que herdam dessa classe Lifetime manager Uma delas Se bem que é um carbo irônico Um container TLC Depender Eu estava à espera dessa Eu estava à espera dessa Então Basicamente eu estou a passar por ele Uma instância de um objeto Container Control Quer dizer o quê? Quer dizer Porque é um objeto na aplicação inteira Ok? Basicamente é um nome esquisito É verdade? Quantos de vocês já conseguiriam deduzir O que eu faço É transformar aqui Eu não sei encontrar Ok? Ok? Eu não chegava lá E eu estava esperando Que isso fosse no corredor Fazia muito mais sentido Tirei um numerador Onde a gente dizia Lifetime sem luta Não me apresenta Vou discutir contigo Porque se tu tiveres Um numerador com isso Isso impede-te Que eu por exemplo Implemento um novo tipo De Lifetime Sim Estou a depender do do Unix Estou a comprar o Unix Queres mais o seu Escute que a altura Em que tu tenhas Imagina o caso Em que tu tens uma aplicação Onde o Lifetime É por um Eu estou a perceber Mas aí fazias um casting Mas há um dia de estouros E é o casting Não usa Pode implementar uma Diz? Logo dura uma hora Tens que fechar E abrir um novo Por exemplo Exatamente Cria uma classe Cria um Lifetime Exatamente Mas não te preocupes Botafacto já vai aí Para salvar o mundo Deste Que é Um pedaço de código Só para dizer Para vocês Verem a diferença Apesar de terem Várias chamadas Ao método Posso colocar mais uma Aqui Só para Para mostrar Está sempre a trazer O mesmo objeto Ele instanciou A primeira vez Que precisou Depois as próximas Ele está sempre a trazer O mesmo Ok E vamos ver Como é que se faz Isto De forma Um bocadinho Mais intuitivo Vendo aqui o nosso Exemplo do Botafacto Vamos aqui A nossa solução Singleton Estamos Temos a mesma coisa Registar um tipo Isto como um tipo E se nós formos Aqui ver No debugger Vemos que Logger 1 Vamos aqui O watch Make object ID Make object ID Para este E se nós formos Ver aqui Vamos ver Que o logger 1 E o logger 10 São objetos diferentes Mesma coisa Que o unity Cada vez que vocês Chamam um result Ele vai instanciar Uma nova instância Se nós Pararmos isto Para resolver isto Fazemos algo Profundamente complexo Como Single instance Ok Não há manusices Eu prefiro o outro Muito mais fácil De procurar Assim Ok E dentro do constr E dentro dos parantes Pode-se passar Outra classe Como assim Só quiser Em vez de usar O deles Sim, isto é Um helper Interno Do Botafacto Ok É uma coisa Relativamente comum E tu E neste caso Eles têm um método Propriamente dito Tu podes implementar O teu próprio Lifecycle Manager Não é aqui Provavelmente Terias Que aqui Implementar qualquer coisa Tipo este instance Per Qualquer coisa Não sei como é que Isso faz aqui Mas Na documentação Do Botafact Está lá no Google Code Ele já lá Documenta como é que Isso faz Se eu for aqui Ao logger Vemos que Logger 1 Logger 2 Se fizermos o MakeObjectId É exatamente o mesmo Objeto Ok Chamamos isto Num single Volta Mas estamos Mas passando Novos Não acho Não Não Temos só 10 minutos Então Para mostrar Uma próxima demo Aqui com Unity Vou para a demo Número 7 Número 7 é dele Como já foi Eu tenho cá Está já abrindo o meu Se quiser Está já à vontade Ele Inconscientemente Ele sabe Quanto faca é melhor Pronto Estou cá Tenho aqui Uma classe Database Uma classe base Que implementa Algumas coisas Não implementa nada Uma classe base Só Depois Uma que implementa Oracle E a outra Implementa SQL Erda da outra Simples assim E depois Eu largo o programa Vou registrar as dependências Então é aquilo que você já conhece Cria o controle Cria o container Perdão Regista os tipos E resolve Só que ali eu tenho Duas classes Que se calhar Eu posso querer utilizar Na aplicação Às vezes se calhar Eu posso querer utilizar Uma implementação Às vezes eu posso querer utilizar Outra implementação Então O que eu posso fazer Na hora de registrar É dar nomes É dizer assim Olha Quando alguém precisar De um database Mas Utilizar esse nome Eu quero que você utilize Essa classe Quero um database Com esse nome É uma forma de você Parametrizar Você passa um parâmetro Passa o nome E você sabe Qual a instância Que você vai receber Não precisa ser um string Porque por padrão É Tem vários outros Outros É verdade É isso Porque tu tens Sempre Se tens uma alterada Tens que compilar Na aplicação Sim Tens que fazer O app Tens que estar O app É verdade É verdade Aos dois Um database Tens no app Uma alterada Para te permitir Em cada Tenho duas Quantas Você tem Duas implementações Possíveis Para uma mesma classe Não Ele vai Dividir Ou Orgum Exatamente Mas isso pode ser Configurado Noutra parte Qualquer da aplicação Exatamente Isso podia estar Numa Corela Num XML Exatamente É um parâmetro O que ele faz aqui É um método Do unit Que eu coloquei Para mostrar Em que eu peço Olha Me resolve Todas as instâncias Possíveis Da classe Database Ele vai resolver As duas Vai criar Um objeto De cada um Certo Depois ele mostra Todos os objetos Possíveis E depois eu peço Especificamente Um objeto Que é aquele Objeto SQL Certo Então só para Para a gente identificar Estava ao revisto Os tipos E aqui tem um caso Como o que eu falei Ao bocado É que tu podes Registrar dois tipos Para a mesma Para a mesma interface E pode obter os dois Exatamente Então Primeiro A primeira instância É do SQL A segunda instância É a instância Do Oracle E depois Se eu quiser especificamente Olha Eu quero Que é a instância Do SQL Eu não sei qual Mas eu digo para ele Eu quero A do SQL Me dá um SQL E ele Devolve para você Dá para ver aqui Conseguem Ver o que é Um SQL Server Da outra vez Certo Posso ter Uma interface 20 implementações E dou um nome E dou um identificador Para cada um E eu falo Nada com o Unity E posso fazer Autopack Não posso Portanto Vamos mostrar Um bocadinho Estadelo Um bocadinho Semelhante Vamos imaginar Que a nossa Base de dados As nossas ligações A base de dados Não são geridas Por nós São dependências externas Que vocês obtêm De third party De aliados Coisas externas Vocês chamam Um método mágico E ele devolve Essa instância E essa instância E a instância É a mesma Para toda a nossa aplicação Tem aqui Este SQL Database Este Oracle Database São instâncias Que nós temos Particulares Deste tipo E vocês querem Associá-las A Interfaces Neste caso A classes abstratas Com nomes particulares Eu vou querer chegar Aqui ao builder Vou registrar Uma instância Vou-lhe passar a instância Neste caso SQL Database As Database E aqui temos O registro Desta instância Em particular Ou seja O AutoFacto Não vai Quando estiver A resolver Um Database Ele não vai Criar nada Ele não vai Chamar nenhum Nenhum O que ele vai Devolver É esta instância Em particular Mas temos Também Um Oracle Database Portanto Vou também Querer registrar Esta outra instância Neste caso Oracle Database As Database Mas neste caso Vou-lhe querer Dar um nome De Oracle Nem O SQL Database Ele é um pouco melhor Do que agora Estava a escrever Porque ele nem Siga precisa De registrar Neste tipo Em particular Temos A dependência Para omissão O SQL Database Registrado como Database E tem uma outra Dependência Também para o Database Mas neste caso Com o nome Oracle Se nós formos Aqui a correr Vemos que Esta BD1 É um SQL Database E para todos estes Portanto Para a BD1 2 e 3 É o mesmo objeto Porquê? Não porque nós Dissemos que Aquela era um SINGLE Mas sim Porque nós Registramos Uma instância Em particular Dissemos Ok É este o objeto Que eu quero Neste caso Aqui no BD4 Deu erro Muito obrigado E neste caso Mais uma vez A mesma instância Mas neste caso Para o Named Oracle Ok Mais uma vez Não esquece Porque as pessoas Caso de SINGLE Mas por NOB Eu assumo SINGLE Então nesse caso Não Não é a instância Porque é uma instância Ok Lembrar Neste caso O AutoFact Não vai gerir O lifetime deste objeto Ok Ou seja Quando contém a morrer O objeto vai continuar a existir Noutros casos Quando contém a morrer O objeto Deixa de existir Ok É a resposta Ok Ah estamos quase 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 A penúltima demo São as meninas Classes que vocês já viram Tem aqui um Vou fechar isso aqui Para facilitar Tem aqui um MyLogger Já conhecem Database Logger Normal Processor Service E tem uma coisa Um bocadinho diferente Aqui Até agora A gente viu Que é dependência Através do construtor Eu tenho um construtor Que recebe Um, dois, vinte parâmetros Que são as dependências Daquela classe Aqui não Aqui eu tenho um construtor padrão Nem está declarado aqui E a dependência Vem através da interface Quando é que isso Pode ser útil Quando você não tem controle Sobre Um momento Obrigado Sobre um momento De onde vai ser Instanciado Você não Não é você que vai instanciar Nem é você que vai pedir O container Aquilo Você vai receber uma instância Essa instância Tem dependências Que não foram resolvidas ainda Porque quem instanciou Não sabia resolver Mas você agora Nesse momento Tem o seu container E você consegue resolver Então Indo lá para o programa Eu tenho aqui Alguém Que instanciou A classe Ok Esse new aqui É proposital No mundo real Não vai ser assim Você vai receber Essa instância De algum lugar E Essa instância Quando eu executo Ela tem uma dependência Que é o log Que está vazio Não sei se Conseguiram ver Está vazio Por quê? Porque alguém instanciou E não soube resolver Essa dependência Eu aqui embaixo Tenho meu container Registo Agora eu já consigo resolver E peço Para o container Agora construir Como é que ele consegue construir? Eu coloquei um atributo Que esse atributo Faz parte do unique Diz que é uma dependência Significa que eu Estou indicando Que ele deve Procurar Lá no container Alguém Alguma implementação Concreta Para a classe Para a interface Aeroe Sim? Mais ou menos? Ele vai agora Construir E agora já temos Uma instância Certo? Não é assim Muito comum Ou mais utilizada Para o construtor Mas isso aqui Pode ser útil mesmo Isto é útil Como cenário Que a gente quer Ter uma classe Que tem um serviço Score Tipo cache Logo etc E nós Só queremos Que eles apareçam Para Depois de nós Logistarmos É uma opção Para não termos Um single Para ir buscar Aqui o tudo Temos só uma instância A maior A maior Exvante Disso Para os puristas É a dependência Que você fica A esses atributos Que você tem que A sua classe Tem que saber disso Você tem que Decorar Com atributos E tudo Há pessoas Que não gostam disso Porque simplesmente Tem que usar isso Por oclusão SP.net Exatamente Não posso registar Mesmo E dizer Que esta dependência É para uma propriedade Não Ser o contrário Ou seja Dizer Esta dependência Só resolve Quando for inserida Numa propriedade Sim Não Quando uma classe Tem esta propriedade É uma propriedade Se eu tivesse chamado O método De resolver Do container O container Resolveria Percebe Quando você chama Eu aqui A questão é Que tu tivesse Que ter aqui o atributo Que tivesse que procurar Essa propriedade Sim Estou perguntando Sem procurar Essa propriedade Se nós conseguimos Já existe Por o nome da propriedade Que nós não se quisermos Em que ele já deve Se por este Especialmente É este Se você Se você Se utiliza O container Para resolver Alguém já Estenseou aqui Então Se o container Já tem uma forma De injetar Diretamente Ou seja Não precisar De decorar A propriedade Por dependência Não Há uma forma Eu já vi É fácil Comenta E experimento A vez Estou Não Mas tens de fazer Um código Ah é? É Eu fiz um screencast Com o Um De 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 Para mim O primeiro exemplo Não tinha um insta Depois tirava E fazia um outro código Já conseguimos Deve ser preciso Configurar o container Para as propriedades Entrar Porque eu Não conheço outros Containers Não conseguimos fazer isso Eu estava a achar estranho Se tivéssemos procurado Porque tu podes ter classes Em que tu tens Algumas propriedades Que queres injetar E outras Que tu queres injetar Para o container E outras Que tu queres injetar Para outra De forma qualquer Ok E aí Pode dar O atributo Mas é uma questão De parametrizares O Unity Ou o AutoFact Qualquer um deles Permite que tu Troques O discovery Das propriedades Que tu queres injetar Só não sei se o professor De interesse Se eu não chamasse o Builder Chamasse o Resolve Ele ia resolver Sem o atributo Sem o atributo Sem o Resolve O Builder O que ele faz É isso Imagino eu Vai ter Reflection Discover quem tem aquela propriedade Mas também Eu vou no seguir Tendo uma O Builder Conseguir Provincial Provavelmente Porque o XML É capaz de Conseguir Corrupção Ia ficar o Logger Vazio Não, não O Logger Ficava logo Sem o atributo Sem o atributo O método De resolução Ia resolver Normal Assim como ele resolve No construtor Percebe Ele analisa a classe inteira Analisa Tudo Ele olha pro container E analisa As dependências da classe Se ele achar Correspondência Resolve Qual é a vantagem Então A vantagem é Atrasar É atrasar Não é atrasar Não fui eu que instancei a classe Algum processo qualquer Na minha aplicação Criou a instância E ficou com o nulo Atriz Aquela propriedade E eu agora vou usar E preciso usar Então quero resolver agora Que eu tenha a instância normal O Resolve dá-me um novo Não é? O Resolve dá-me uma nova instância Exato E o Build E o Build Constrói O que falta O que falta Se já tiver lá uma instância Não vai ser o nosso propósito Já está Já está Já está Em erro que está nulo Mas o Resolve Neste caso Se nós tirarmos O atributo De novo E coloca o Resolve E acho que ele vai resolver E sempre Não vai pensar nulo Se não vai deixar Com o problema Se não vai deixar O atributo Ficar nulo Se não vai deixar O atributo Está bem Também vai deixar O problema Foi o container Ou seja Só assim não chega Deves precisar De acrescentar Ou seja Parametrizar o container Para mais qualquer coisa Ok? Ok? Ok Um dos padrões Que eu tenho Reparado Em trabalhar Com Inversion of Control E com Air on Ivernate É Eu muitas das vezes Tenho Classes genéricas Repositórios genéricos Que vão ser usados Por uma série de passos E o proprietário É sempre o mesmo Ok? Eu tenho um ecoparaboo Que ele recebe uma sessão Ele tem um save Ele tem um load Mais dados Ok? Eu não quero implementar Um repositório Para cada tipo De objeto Que eu lá tenho Para cada tipo Sessão, pessoa e tudo mais Eu posso simplesmente Ter um repository É igual para todos Que recebe um tipo Vou guardar Este repository Implementa uma interface Para bem com este tipo E eu quero Que nas minhas classes Consumidoras Neste caso Um consumer De inteiros Que recebe um Airpository Int Ou um strings Recebe strings Eu quero Resolver o mesmo Repositório Para ambos os casos Neste caso Isto é feito Com um IOC manual Como é que nós faremos isto Com autofacto? Para Deu Vou registrar Neste caso Um genérico Type of The repository E vou dizer que este é do tipo As Type of E Apository Muito simples Vou também registrar Estas duas classes Em este caso Com um container Do register Type Consumer Strength E ints E isto Vai ser Vou Agora construir o Container Próprio E dito Mesma coisa Para aqui Para baixo E o autofacto Vai magicamente Reconhecer que Ok Isto Consumer Strings Como pretende Uma Instância Do tipo Fechado De repositório Para strings Ele vai Automaticamente Criar Essa instância E se forem Aqui ver No repositório Nestes strings O que eu tenho aqui É um Consumer Tem um repositório De tipo Strings A única coisa Que nós registramos Foi o tipo Genérico Aberto Repositório Para um interface Também genérico Aberto O autofacto Só por si Consegue resolver Isso Para os tipos Concretos Partipais Eu uso isto Muito Contrato Com Inagornate Em outros casos Também Inagornate É o caso Mais Típico Onde eu tenho Repositórios Dos objetos Eu quero Simplesmente Recebê-los Ok Desculpa Este Consumer Strings E Consumer In São Vivos Das Estes Têm Recibidos Não é um Repositório Não Não O Consumer String E o Consumer In Tem como Dependência Um Repositório De Um Repositório De Strings Ok Quando na verdade Aquilo que eu registro é simplesmente este repositório Que é de um tipo qualquer Ou seja, eu não precisei especificar Que eu tenho um repositório de strings Ou um repositório de inteiros Simplesmente tenho um repositório de qualquer tipo E o AutoFact sabe Ok, uma string é qualquer tipo Portanto eu consigo concretizar Consigo fechar este genérico Para o tipo de string Sim Ok Platform Constraint Não registra Pode dar Resolução Não tenho certeza Eu julgo Sim Se tem um S&P Fora Strap Que é para Muitos Se for classe É para Muitos Isso É uma curiosidade também minha Porque na hora de registrar Você registra com TAPOFF Não registra com Não vocês escreverem o relativo Exato Portanto ele tem Se ele for olhar para constraints Ele vai olhar Em tempo de execução Sim Eventualmente Deves ter aqui qualquer coisa Que permita Talvez aqui no one preparing Ou qualquer coisa assim Deves poder Quando ele está a preparar Quando ele está a tentar resolver Deves poder fazer o override E aí introduzir alguma lógica Não era mesmo no registro Ah No registro Sim Assim como registavas o outro Com um nome Esse registrares Com Com as próprias constraints Tu podes pôr na definição Hum 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 Não sei se Teria que fazer o constraint aqui Num repositório Não é? E ele Eu nunca usei isso assim Talvez seja possível Talvez seja possível Pois posso Nossa senhora aí Sem mais profundidade O Unix tem um método genérico Para registrar genérico Ele vai resolver Em tempo de compilação Eu que eu queria que sim Ele vai avaliar As suas constrências na hora Porque assim como ele mostra lá O teu Assim como ele registra aqui O RegisterType Passa mesmo o tipo Como não é até pior Eu creio que ele vai resolver Em tempo de compilação E vai Eu que sim Não estou a dar certo Percebe a diferença Estás a dizer que ele registra Assim É Mas também tu aqui Consegues dizer Tu aqui não consegues Fazer isto Ah Já percebi Já percebi Claro Mas teria que colocar o tipo Do string Do int Claro Teria que registrar um por um Ok Aí nos navé Eventualmente conseguires dizer Ok E aqui vai Para aquele tipo Para strings Resolve-me desta forma Para int Resolve-me desta outra forma Eventualmente assim Talvez seja possível Mas uma restrição Ok Esta é para classes E esta para Teres do tipo Um interface De qualquer coisa Talvez fosse mais fácil Definir dois interfaces Mesmo distentes Em vez de separar Pelos constraints Teres mesmo dois interfaces E perdem do mesmo Mas registres Com os interfaces Sim Em termos de interface A nossa linha Bota A nossa linha 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 Mais alguma questão? Não? Relação especial Especial com o cabelo Então pronto Primeiramente A minha última demo Por mês Dema número 11 Tem aqui o iLogger Que vocês já conhecem Essa brincadeira toda Database Para iLogger E tem aqui um programa Em que eu tenho Um conceito diferente Que é Containers pais e filhos Então imagina Que eu tenho A minha aplicação E se calhar Tenho um container Para aquilo que é utilizado Em quase toda a aplicação Depois Em módulos específicos Eu posso ter Containers menores Só com aquilo Que é utilizado Naqueles Módulos Só como existe Essa relação Entre containers filhos E os pais Quando alguma coisa Não existe no filho Ele vai lá Procurar no pai Antes de desistir Certo? Então pode ser Uma coisa interessante Nesse exemplo Eu criei Um pai E dois filhos Desse mesmo pai Certo? Na hora de registrar Eu registrei Disse Olha Toda vez que alguém Precisar de um iLogger Vai usar o database log Eu registrei isso no pai Depois No primeiro filho Quando alguém Precisar de um iLogger É um file log Não é um database log E no segundo filho Não existe em nada É cheio Vazio Tudo bem? Portanto O pai Acha que é Para gravar na base de dados O primeiro filho Acha que é para gravar na fecheira Aqui embaixo Na hora da resolução Eu peço para o pai Resolver um iLogger Depois peço para o primeiro filho E peço para o segundo filho O que vocês acham que acontece? O pai buscaram os dados O pai é o último Exatamente O pai é o último Portanto Colocando um breakpoint aqui Não sei se eu ativei o projeto Sim Colocando um breakpoint aqui É um database logger Dá para enxergar aí ou não? Depois Vai no primeiro filho O primeiro filho Tem a definição Na hora do registro Ele sabe que é um file logger E no segundo filho Eu não registrei nada Ele vai fazer o que? Vai olhar para o pai Primeiro ele olha no seu Está vazio Não tem nada Vai para o pai E descolhe para o database logger É uma forma de você Conforme a sua aplicação cresce Você começa a ter 200 300 dependências Num único container Se calhar você Pode dividir isso Se você já tem interessante Certo? Esse tem notafact não? É, tem Mas temos quase a acabar o tempo Essa que é a última demo, não é? Sim Temos quase a acabar o tempo Temos que respeitar isso Então Paralelo com o 200 de container Vocês viram os dois O Cotapack e o Unity Tem esses outros Tem muito mais Essa lista aqui embaixo Tem muito mais Do que essa lista aqui É que eu consegui Não façam o mesmo Provo Ou seja Um Arrantejando o nosso É verdade Depois Tem aquelas vantagens Desvantagens que a gente falou Alguns vão mais ativos Os outros não Alguns tem Tem mais O suporte De empresas grandes Outros não É uma receita de escolha De experimentar O Bruno Antigamente Utilizava muito esse aqui Gostava bastante Da sintaxe Eu vou no Inject Depois Usou pro AutoPlug É isso Vai Descobre coisas melhores E vai Alugar Descobrir as diferenças Ver Agora peço mais visto Eu continuo com o Unity Está funcionando É sim É sim É sim É sim O time está ganhando Antes que quiserem experimentar Então Pra resumir O objetivo dessa Conversa toda Sei que vocês dormiram Um bocadinho Mas Daquilo que vocês absorveu É Conseguir separar as dependências Conseguir isolar As nossas classes De forma A tornar A manutenção do código Um pouquinho mais fácil É É muito difícil você Você analisar o impacto Que uma operação vai ter Numa aplicação Se você conseguir isolar As suas classes Dessa forma Ou de uma outra forma Essa é uma técnica De inversão de controle Existem outras Mas se você conseguir Isolar as dependências Da sua classe Cada vez que você tiver Que fazer uma alteração Você sabe que está alterado Só aquele pedaço O seu impacto É naquele lugar Onde você está alterado Você não está A estragar a aplicação Então Vai ficar um pouquinho mais seguro O que é importante Porque se você for Isso não está alterado O que é o que é o que é A aplicação A aplicação Da A aplicação De A aplicação De A aplicação De A aplicação De A A A A A Você desenvolveu um fregouro para alguém usar, é isso ou não? Eu sei que é você que é muito prático de ter uma círcula, é perentemente a forma mais fácil do que um móvil estar a pensar para usar. Até a altura em que tu precisas de mudar isso, aí deixa de ser completamente prático, passa a ser um motor de crença. E a outra questão, se eu não usar o círculo, você tem que começar, se você quiser começar o container, portanto, criando os assuntos, que vão distanciar o que acontece. Uma coisa é você desenvolver de forma separada, outra coisa é quem vai autorizar. Pode ser você também. Mas a questão é, essa decisão de ser sim ou de não ser sim, tu não está no desenvolvimento da sua classe, ou do seu fregouro, está em quem for consumir, na aplicação que for consumir. Percebe? Você pode desenvolver a aplicação inteira, a receber as dependências do computador, sem usar container mesmo. E quem for usar o seu fregouro, se quiser usar o container, está à vontade para usar. E existe outra situação interna, que é usar bibliotecas. Eu faço a minha biblioteca e eu vou aplicar a minha via dentro da minha própria biblioteca. Por exemplo, para tomar o serviço e vou aplicar o container injection. Ok? Com o container. Com o container. Exatamente. São duas coisas completamente distintas. Uma coisa é... Depois, vou oferecer esta ajuda, esta tomada de serviços. Como uma biblioteca, se há algo para utilizar. Com o container do container. A grande questão aí é que a tua biblioteca não deveria usar o container. Atenção. A tua biblioteca, idealmente, usa Dependence Injection, por construtor. A aplicação que usa a biblioteca é que, para ajudar a construir as dependências, usam o container. Tu podes ter ajudantes, na outra parte da tua biblioteca, que ajudam a construir-te um container. Mas, a biblioteca em si... O facto de usar container numa aplicação é algo que fica tipicamente isolado num par de classes ou num projeto à parte. Toda a aplicação, 99% do tempo, nem sequer se sabe que existe um container. Isso é importante. Porque isso quer dizer que não só se pode tocar no container, como também se quiseres fazer as coisas à duro e não usar nenhum container é possível. Mas, principalmente, depende de uma aplicação que ela pode ser muito complementar. Esses containers conseguem resolver uma dependência como container? Consegue. Menos, não consegue. Se eu quiser lá que, na minha classe, como construtor, eu recebo o container, eu... Tipicamente é considerado um antipadrão, porque aí deixas de usar o IOC para passar a usar um Service Located. Ou seja, estás de usar um container do IOC como Service Located, se calhar. Eu não sei que faça parte da minha aplicação, porque naquele ponto de criar um container, para dar-lhe um impacto a frente. É a solução. Eu acho que... Ou tu dizes quando mexes só ali num código de bicho estragar a aplicação toda. Acho que o bicho de cobre é o mesmo, quando mexes. Porque estás a mexer aqui quando vai correr, se tu estragares aquele component vai estragar o circuito onde ele está a ser usado. O que estás a facilitar muito é o desenvolvimento, o deployment, a substituição e tudo isso. Agora mexeu, estragou, estragou. Essa parte se estragou, estragou. E há uma coisa que, se calhar, toda a gente usa e não se tem percebido, que há uma forma mais permitida disto. Conhece que a gente usa. Por favor, em inglês é. Membership Provider ou Provider. Se bem que Provider é mais um Service Located, ou seja, é uma dependência que está dentro da classe... Se sai... Sim, mas mais uma vez é algo que... Tu tens de um em uma frente ao outro, fazes a tua aplicação sobre ela e dizes, olha, o Membership é este agora. E quando precisares de qualquer coisa, fala com isto. E isolas todo o resto da tua aplicação sobre tudo. Não podes fazer um site genérico, que não tens em conta qual é a autorização, o Membership e tudo o resto. E no momento do deploy, fazes aqui. E mais ou menos tens todas as vantagens que estão aqui. Não tens algumas desvantagens aqui, porque está no tabaco todo. Mas é uma forma muito permitida. Deixe-me dizer agora assim. Não vemos assim. Tem outra desvantagem que eu pessoalmente noto um bocado. Que é, se eu estou a usar classes que usam esse método dos Provider, eu estou a programar um cliente dessa classe. Especialmente em testes. E quero perceber, ok, o que é que ela usa em termos de Provider é preciso abrir a classe, e o plástico é puxar nos métodos todos de Graufe. Ele aqui está a ir até por baixo. É a resumição. Exato. E... O version of control do que apenas injetas nesse caso. Exato. Tu injetas aquela dependência da aplicação, mas reparou-lhe. Mas tu tens que injetar classes já instanciadas como deve ser. E são classes preferáveis, como é? É... primitivos. Mas pronto. Mas acho que esta coisa é só. Uma pergunta. Não. Por isso. Por isso. Por isso. Por isso. Se tiveres a usar a MEF, vês alguma utilização a usar alguma destas? Alguma vantagem em misturar os dois puntos ou... Ou não? Também. Essa é a pergunta típica do programador. Depende do cenário. Tu podes usar MEF, podes usar MEF para a componentização. Ou seja, para definir os componentes, plugins e... Após compile time, adicionares coisas na aplicação. E dentro dos teus containers, usar um container de IOC. Ok? A minha questão é, não será em alguma redundância? De alguma forma, o MEF também te permite fazer. Eu sei que não foi desenhado para ser um IOC. Mas consegues fazer muito daquilo que fazes com o IOC. Será que sim? Você foi um turista? Se calhar você vai querer usar as duas coisas. O MEF foi usado para uma coisa. Foi feito para uma coisa? Ou o IOC, o container para outra? É sim. Relativamente a essa questão... Porque aqui há uma coisa que eu não tive um projeto bastante grande. Que socorremos, de facto, das duas tecnologias. E então, são dois paradigmas completamente diferentes. Enquanto que Unity, de facto, estás a dividir as coisas por blocos de IOC, O MEF é construires a aplicação por blocos. É completamente modular. Tires aquele bloco que começa ali, é Play-ins. Uma plataforma Play-ins, etc. Só com o MEF, consegues ter muito daquilo que foi aqui apresentado. Images. É muito parecido. Images. E você vai encontrar outros cursos a ensinar como usar o MEF com o container de IOC? O MEF não podia ouvir, mas não tinha as interfaces. O MEF não podia ouvir muitas as interfaces. O MEF não podia ouvir muitas as interfaces. E o PC é tudo que desde o celular, a partir do celular, a partir do celular. O MEF é mais... Mas só o que posso. Pesquisa, vais buscar o MEF? A comparação é um bocado. Nós temos o Visual Studio. Eu não sei a ideia deles. O MEF. Exato. Dizer qual é a linguagem, qual é o compilador que aquilo vai usar... Não dá muito jeito de cagar todos os que existem. E quem pode dizer compila melhor a uma linguagem. Faz-te a impressão. Não é preciso. Já sabe qual é a compiladora melhor. Para comprovar aquilo. A minha opinião é que considera MEF como uma coisa para componentes de alto nível. IOC como coisas de baixo nível. Aquela classe tem uma dependência desta classe. O MEF é que este componente da aplicação tem a dependência deste tipo de componentes. Queria-me só dar uma pergunta. Com o Unity ou com o... Autopack. Autopack. Com o Unity ou com o... Autopack. É só... É só o Unity. Nem o nome. Nem o nome. Tens capacidade de... Registar os tipos sem ter uma referência para o tipo? Ou seja... Sem ter uma referência do assemble para que o assemble seja carregado a campain ou não? Com o XMAD sim. Um código nunca vais conseguir fazer isso. Um código nunca vais conseguir fazer isso. O compilador na altura de passar por lá vai querer que o tipo esteja lá. Consegues? Consegues. Consegues. Ou seja, tu em runtime consegues construir o builder, carregar uma assembly a partir de um ou seja, o BXT, inspecionar esse assembly dos tipos que têm dos interfaces e fazer isso tudo em... Exato. Quase que a pergunta é o que faz com o METH. Exato. A pergunta era bocado do METH. Porque eu faço isso com o METH, de alguma maneira. É esse um propósito maior, talvez, do METH? Se eu precisasse de fazer isso, provavelmente escolheria METH. Exato. Porque já tem... É feito para isso, ok? Compreende-se em runtime e alterar uma coisa em runtime. A questão era... Tente já METH. Para fazer isso, fará ou não sentido... Só usar o METH e a seguir para fazer o METH. Mais do que... Se calhar já consegues começar a fazer... Imagina assim, numa aplicação SP de Altenente, que tens vários... Vários níveis. Tens a aplicação como um todo quando arranca, que é uma instância de qualquer coisa. Depois tens o Worker Threads, que vai dar... Tens 10 Worker Threads, tens 10 instâncias de HTTP e depois que enxer. Depois tens cada pedido. Tem um tempo de vida diferente. Tu, com um contêiner... Consegues ter um contêiner global, um contêiner específico de cada Worker Threads, e um contêiner específico de cada pedido. Com um METH... Parece que também se está à volta. Mas seria mais provavelmente... Ok, eu... Para responder a este tipo de pedido, eu quero usar este tipo de componente, e quero colocar este componente de cima... Se calhar com um METH e fazer mais alguma coisa do género, olha... Desta vetoria, estão os móveis todos para pegar. Que regras todos. Não há caracterismos. Qualquer hierarquias... Uma pergunta... Numa aplicação à SPD, fará sentido carregar estas dependências, por exemplo, no Application Start? No Session Start? Ou à medida que uma pessoa vai precisando... Qual seria uma maneira mais lógica ou mais prática de se fazer, se carregar as dependências? Tu registarias as dependências numa Application Start. Ok? Quando a aplicação inicia, tu registras, e tens formas de multimedializar isso. Ou seja... Dividir os registros formados, isso é no Application Start. E depois, cada vez que uma página é construída, tu injetas as tuas dependências nas propriedades da página. Ok? Registo. Quando a aplicação inicia, depois resolves para cada página. Ou seja, se o registro é só no Application Start, a parte do Resolve é que será... Exatamente. Que se vai precisar. Mas depois não se perde... Não sei... Não faria sentido fazer o Resolve... Sei lá... No Session Start, ou também no Application Start. A resolução vai criar instâncias... Você vai querer criar instâncias na... Está bem. Sim, sim. A minha pergunta é um bocadinho diferente. Dentro destes Unities e Autofacts e etc. Existe um padrão de métodos comuns. Ou seja... Essa pergunta tem a ver com este contexto. Em última análise, eu poderia querer criar uma classe... Queria-me abstrair do próprio... Chama-se Service Locator. Já existe. Tu tens mesmo um interface, como há sempre, chamada Service Locator. Faz parte aqui do Unite também. E você pode plugar qual container você quer. Qual é o efeito? Eu estou a trabalhar com Unite. 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 O ideal é que eu não sei que é o Unite. Eu poderia, por exemplo, mudar a plataforma para... E eu estou a perguntar é se os métodos que estas bibliotecas têm, a maioria são comuns a todos. Basicamente o que tu podes aí fazer é tu programares para o Service Locator. Cada um dos containers implementa um adaptador. E tu aí depois podes dizer ao Service Locator, ok, agora usa o Autofact e agora usa o Unity. Isso já existe. Chama Service Locator. Se procurares online, tens não só essa abstração, como também os vários adaptadores. Sendo que muito provavelmente podes fazer isso, mas é bastante provável que depois tenhas pequenos pedaços de código, que são os específicos para o container que vais querer usar, características especiais. No Autofact podes querer usar uma particularidade especial da forma como eles resolvem os containers, e no Unity podes querer usar a forma como eles geram o ciclo de vida, ok? Ou seja, podes ter 90% da tua aplicação registrada pelo Service Locator, e depois ter que quebrar aí um bocado... Abstração para coisas particulares que só existem naquela vanguarda. Ok. Mais alguma coisa? Coffee break? Sim, que eu estou a ficar sem bateria. Obrigado. 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 Obrigado.